Porque tem gente que tem condição, e aí eu acho pior ainda, porque você falou que tem gente que paga 300 de três filhos, enfim, mas gente que tem poder aquisitivo e esse não paga. Não. E aí, quando o cara tem poder aquisitivo, normalmente é visível. E nesse caso, o juiz percebe, assim, pô, esse cara tem condição. Na verdade, ele não percebe o juiz. Quando você move uma ação judicial, o judiciário fala para a mãe, ô mãe, você tem que trazer aqui para mim, beleza, os comprovantes dos gastos da criança, e tem que trazer para mim aqui provas de que o pai tem capacidade financeira. Beleza. É lógico que no curso do processo, com um bom profissional, você vai solicitar a quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal do cara, entendeu? A minha petição inicial é cheia de figurinha. Na verdade, figurinha não, de foto de pai bosta, ostentando, entendeu? Caralho. Com tênis, com viagem. E ele tem a cara de pau de falar que não tem condição. Sendo que o tênis dele é um salário mínimo. Você, tipo, faz uma investigação do cara, você dá onde detetive... Sim, faço. Às vezes não é totalmente ilícito, entendeu? Eu ligo, gravo, põe a gravação no processo. É mais ou menos isso. E mostra tudo. Sim. Tá lá a real. E levo ainda, se precisar, os áudios ainda. Nessa última audiência, o pai falou assim, não, eu nunca mandei esse áudio. Falei, escuta, excelência. Ele ficou verde, azul, preto. Falei, excelência, aqui a gente não precisa faltar com a verdade como o requerido está faltando. Então, assim, é muito triste você exigir de uma mãe que está fodida, lascada, tendo que trabalhar em dois turnos para sustentar um filho que ainda não está recebendo um puto de pensão e ainda exigir que ela contrate um advogado particular, porque na maioria das vezes a defensoria pública é uma merda. Entendeu? E ainda tem que provar ainda que o fila da puta tem condição. Isso é um cúmulo do absurdo. E quando tem pressão do outro lado, assim, porque existe isso também, eu já vi isso acontecer. Quando o quê? Tem uma pressão do outro lado, lá da família do pai, por exemplo. Que tipo, ó, não, você nunca pagou pensão, vou entrar na justiça se você pagar a pensão. Ó, vou te falar, se você entrar, hoje a gente dá isso, 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 isso e isso. Se você entrar vai ficar ruim pra você, que na verdade é só o que o juiz mandar. Na verdade, na verdade, isso acontece. Porque eu costumo falar, tem pai bosta, tem vovô bosta, tem vovô bosta, tem titio. Então, eu tenho uma família de bosta, certo? Que não consegue enxergar a criança como o maior interessado, com o maior necessitado. Por quê? Porque uma criança não tem como trabalhar, né? Então, muitas das vezes eu sou criticada nesse sentido. Porque eu falo assim, já que o bosta não está pagando a pensão, leva o vovô no pau. O vovô paterno é a vovó paterna. É lógico que, no processo, os juízes têm entendido que os avós maternos também têm que ser chamados no processo. Mas leva eles no pau. Ah, é aposentado, vai pedir desconto em folha de pagamento da aposentadoria. Ah, mas você não pode fazer isso. Eu vou deixar a criança comer? Sem comer? Então, é muito melhor ele receber ali um percentual sobre aposentadoria? Já que, infelizmente, na maioria das vezes, essa mãe, ela está passando a mão na cabeça do filho bosta. Essa semana eu postei no meu Instagram a respeito dessa questão de uma mãe que teve coragem de xingar a mãe do neto porque ela foi na justiça para cobrar pensão. E aí você fala assim, não, deve ser tipo 10 mil, né, velho? Não, é 30% do salário mínimo. E ela ter coragem de mandar um monte de ofensas. Então, eu estou falando de uma sociedade machista e eu não estou falando só de homem, não. Eu estou falando de mulher. E os maiores ataques vêm delas, das mulheres machistas, entendeu? A classe dos homens é unida. Tal do homem é muito unida. Agora, a mulher ainda não entendeu, entendeu? Que a gente tem força, mas a gente tem que se unir para acabar com isso aí. Mas sem mulher machista, eu nunca escutei esse negócio. Então, dá uma olhadinha no meu Instagram para você ver. Eu tenho tanto, eu tenho para dois gostos. Eu tenho a Actual, vulgo Pepecona de ouro, e tenho a vovó bosta, entendeu? Essa, da publicação, ela falou que lava privada, mas vai tirar o filhinho dela da cadeia se ele for preso. Porque ele não está cumprindo com a obrigação dele de pai. Cara, e assim, e você falar isso é interessante. Por quê? Porque aqui no Brasil tem uma máxima de que só tem duas formas de um cara ser preso. É verdade. Não é? E vai mesmo. Uma é a Lei Maria da Penha, que em tese protege as mulheres, e a outra é a pensão. Por isso o cara vai preso aqui, e é certeza que ele vai ser preso. Se ele quebrar, passar essas medidas. O que mais pode ser feito para mudar isso? Porque se o fato de ser preso não intimidar, não fazer com que isso aconteça de forma correta, cara, o que mais que você faz? Aí você vai ficar xingando, pô, vai tomar no cu seu pai bosta do caralho. Não vai mudar nada, mano. Então, o que que acontece? Nesse caso da prisão, tem alguns que ainda tem cu, então tem medo. Certo? Sim. Então, beleza. Então, às vezes, com o mandado de prisão, constando lá no sistema, o Cetarim, eles, opa, peraí, né? Aí junta, família inteira bosta, para pressionar essa mãe, falar que essa mãe é uma monstra. Mas, opa, peraí, essa monstra dessa mãe ficou um ano, dois anos sem receber pensão. Tendo que se lascar para sustentar. Ela não ficou sem receber pensão. Quem ficou sem receber pensão, moleque. Não, então, eu falo ela receber porque ela administra. Às vezes o povo pensa assim, pô, o dinheiro é para a mãe. Não. Não, não é para a mãe. E aí muitos ainda idiotas, né, desses pais bostos, acham que a mãe ostenta com 200 reais. Aí eu falo, puta que pariu, que planeta que esse povo vive, velho? O que que você faz com 200 reais? Você não põe gasolina no seu carro? Você não anda um mês? Não, mas eu me falo uma coisa, então, agora, sério. Tem mãe que deixa, vamos falar, o filho com alguém, com a avó, sei lá, e realmente pega esse dinheiro e gasta. Não existe isso. Existem, só que eu não falo delas. Nas minhas redes sociais eu não falo mal de mãe. Eu sei que tem aquelas mães que não são mães. Da mesma forma que eu existo, eu sei que existem pais que cumprem com a sua obrigação de pai. Só que eu não vou dar palma para ele, eu não vou contar parabéns, entendeu? Porque tem muitos que vai na minha página querendo parabéns, querendo bolo, até escolher o sabor. E eu mando ir tomar no cu e pronto, acabou. Não, é obrigação. Pronto. Então, nas minhas redes sociais eu não falo mal de mãe. Eu não falo mal de mãe. E se vier me encher o saco, vai levar um toma no seu cu. Entendeu? É porque a bandeira que você está segurando é ela. Sim, é a bandeira que eu estou segurando e eu tenho propriedade para falar. Porque além de ser mãe solo, eu atuo. Eu sei o que é o judiciário. Eu sei o que é uma mãe precisar de uma grana para agora, porque a criança adoeceu, entendeu? E ter que pedir emprestado. E aí, qual que é a resposta dos bostos? Ah, eu não tenho. Meu carro estragou. Porra, velho. Seu carro vale mais e é mais importante do que seu filho? Vende o carro, né? Eu estou com um caso em São Paulo que a criança, ela vai fazer dois anos e ela não respira. E ela come via sonda e a mãe não mal ocorre. É dois filhos. E aí, sabe quanto que ele está pagando a dispensão? 30% para duas filhas. E essa alimentação dela na sonda é 100 reais por dia. Entendeu? E aí eu te conto a melhor parte. Sabe onde ele estava? Quando a filha dele foi internada com a bactéria, ele estava na praia com a atual, postando textinho de felicidades para o filho da atual, que ama. Enquanto a mãe estava lá no hospital com essa filha, que é especial, e ele cagando. Sabe quantas vezes ele viu a criança? Ela vai fazer dois anos, uma vez, quando ela nasceu. Nem lá para ver a filha ele vai. Aí você fala para mim que eu não posso chamar um cara desse de bosta. Ele é um bosta. Ele é pior do que bosta. Porque bosta, pelo menos, de vez em quando, tem alguma utilidade. É muito pesada a situação. Quando você passa um fato real, impacta demais. Pô, super certo. Tem que passar mesmo, porque a gente não tem a dimensão do quanto triste deve ser isso. E quando você fala, a gente dá um choque. Eles falam que o cruz antigo é muito certo, assim, nas coisas que eles falam. O povo antigo, né? É. E tem... Eu já vi uns antigos falar assim que o boi berra pela vaca. O boi murge pela vaca e não pelo vizerro. É, é isso aí. Infelizmente é verdade. Infelizmente é verdade. O meu caso é um caso desse. Sério? Enquanto eu estava aí, estava tudo bem. E aí o pai dos seus moleques vazou? Sim, né? Mais ou menos isso. Mas aí eu não posso ficar adentrando no mérito, porque senão eu posso ser processada por danos morais. E eu já tenho muito processo pra tomar conta, pra poder ficar aprovando pra juiz que... Opa, peraí, meu caro excelente juiz. Mas suas coisas estão em dia. Claro. Sua suspensão, seus negócios, tá tudo certinho, né? Ah, tem que estar, né? Não é possível, né? Isso aí sim. Isso aí sim. Se você não der quando, você vai fazer o dos outros como. Mas tá tudo. Mas tá tudo certo. Na medida do possível, sim. Poderia fazer mais, né? Mas tá indo.